O que eu trouxe para hoje? Eu trouxe uma haste guard, que é o Viva Light, tá? É uma malha que ela é bem maleável, tá? Não é uma malha praia, é malha fitness. É uma média compressão, tá? Aqui a gente tem uma malha, né? Um material que a gente não precisa trazer tanta redução, porque ele tem essa malhabilidade, né? Então a ideia é essa. Como eu sempre falo com vocês, né? O nascimento da peça, ela começa na concepção, não na criação do traçado. Aqui, por exemplo, eu idealizei. Que modelo que eu quero? Eu quero uma camisa pra treinar, né? Uma camisa esportiva, porque ela ficou bem aderida ao corpo. Mas ela não ficou tão, tão aderida, tão comprimida ao corpo quanto fica uma leg, né? A parte de baixo a gente tem uma compressão maior. Então a gente trabalha isso também na modelagem, no percentual das reduções e também no material escolhido. Se eu for fazer um conjuntinho, eu já não usaria essa. Eu tentaria usar a mesma cor, mas usaria uma malha aí que me desse uma compressão maior, tá? Aqui a gente não vai reduzir nada, aqui a gente só vai fazer a interpretação. Toda redução das medidas, elas foram feitas na base, ó. Essa daqui é a base e ela foi feita toda com um percentual de 20%, 5% em algumas partes de comprimento, 8% em outras partes, 10% em outras partes. Então tudo isso aqui é ensinado, essa estrutura dentro da trilha moda fitness, tá? E aí, aqui é o que? O diagrama, né? O diagrama da base, onde a gente constrói tudo em cima das medidas que a gente afere no corpo, tá? Mas a gente não deixa isso daqui reto. Por quê? Por que das coisas, né? A gente trabalha sempre a anatomia, ó. Esse recorte é isso aqui, ó. Ele vem em direção ao meu decote. Já viu aquela peça quando você estica, estoura a costura? É porque usou esse fio de poliéster na malha. Na malha a gente tem que usar poliamida. Eu coloquei o vivo nessa parte do recorte da Mangá Raglan. Na cava em si eu não botei. Assim que vai ser a nossa dinâmica de lives, uma semana a gente vai falar de conceitos, vai entender mais sobre as técnicas, vai ser mais um bate-papo. Em outras aulas vai ser mais uma coisa prática. Cada semana a gente vai passear por um universo de trilhas de conhecimento da plataforma, tá? Hoje a gente falou sobre o fitness, semana que vem ainda não sei. Mas, com certeza, a gente vai falar de um assunto diferente. E eu espero vocês aqui na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri